Eu casei já há mó tempão, cara. Só que eu casei já tem... Vai fazer 10 anos agora. Muito tempo. Caralho. E assim, eu já tô com ela desde 2004. Tipo, ela já viveu mais da vida dela comigo do que sem mim. Não é bizarro essa porra? Caralho, isso é muito louco mesmo. Isso é muito louco. É. Mais da metade da vida dela tá comigo. É louco uma mulher aguentar tanto tempo. Ah, eu sou maneirão, pô. Eu sou maneirão, mano. Ô, eu sou... Olha o meu estilo, velho. Isso aqui é um cara que não é maneirão falar isso. Sou foda. Sou foda.